Segunda-feira de tarde Segunda-feira de tarde Tava caindo o garoto Cheguei na beira do rio Peguei a velha canoa E a canoa foi rodada Maia, eu fui sentado na proa Lá no posto das aralas Que o rio clarão desagoa Vou entrando na vazão Água pesada de coa Jogo a tarrafa na água Ai, 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 que graveja a gente soa No lugar que não dá nada A gente diz a pessoa Deixo meus olhos pé Onde os peixes ganham a boa Foto alegre do rio Ai, ai, quando eu faço pesca boa O vento forte do sul Vem deitando as tabuas A garça dá meia volta Para descer na lagoa Ela vem deitando as tabuas Ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é tinta que ela foa Sou violero e pirangueiro Quem só canto Morda as provas Todas as provas que eu invento Quem escuta não me jura Estando com meu companheiro Ai, ai, garanta a minha coroa Obrigado Vou atirar a mão no bolso Pessoal, só um minutinho Eu queria anunciar que A Roberta Miranda está vindo aqui em Uberaba Esqueci a data Lá no 4S 15 de julho Eu vou atirar a mão no igual Eu pei